E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô voltando aqui com a nossa série Passando o Tempo, depois de muito tempo sem fazer um vídeo dessa série, né galera? Mas eu tava aqui no site e de repente me deparei com esse game, The Peacekeeper, é até o nome de uma arma do Black Ops, né? E por ele ser feito por um estúdio que faz games muito bons, eu falei, ah, eu vou ter que pôr esse jogo lá, porque os jogos deles são sempre bons, né? Esse daqui também com certeza vai alegrar muita gente, né? E eu tô trazendo ele aqui galera, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, né? Deixar seu gostei, seu favorito, ajudar aí, se inscrever no canal. Aqui pra andar galera, é W e... Bixi, eu não lembro, deixa eu olhar. É W... Ah, S e D. É W e S galera, pra subir e descer aqui nesse morrinho aqui assim, ó. Comandos básicos, né? Ou se me baixo. Mas eu recomendo os que eu falei, né? Ah galera, e não... Eu fiquei na dúvida, porque meu teclado tem alguns probleminhas. Tipo, eu já usei tanto... Ah, droga, tomei dano. Já usei tanto o WASD, que os dois sumiram do meu teclado. Os dois não, os quatro. Depois eu vou postar lá no Facebook pra vocês verem. E aproveitando, não se esqueçam de entrar lá no canal do Facebook. Curte lá, pra você estar sempre recebendo o vídeo. Poder bater um papo legal e tudo mais, né galera? Sai com esses machadinhos, caramba. Agora vocês morrem também, que também vai morrer. Se vocês gostarem galera, link da descrição, né? E eu recomendo que joguem galera, porque jogar é mais divertido do que assistir, viu? Eu garanto isso. Vamos lá, né? Dar um continue. Eu não vou nem dar upgrade, vou juntar dinheirinho. Eu não quero ver historinha, eu só quero meter bala, né? Esse game galera, também tem pra iOS e pra Android. Pra quem tiver aí no celular, né? Quiser baixar. Tem como, só isso? Uh! Uhul! Eu dei um escape legal. E tem hora galera, que os inimigos dropam umas caixas também, que é umas armas. Nem se eu quisesse eu conseguir fazer isso galera. Aí eu tô sendo massacrado ali de inimigo, né? Eu estava sendo massacrado. Porque agora eu tenho uma arma, tinha uma arma foda. Fica abaixado. Granada! Ah, morri galera, droga! Eu fui pacificado. Ah, fazer o que? A gente dá um continue e pega um upgrade maroto aqui, pra acabar com eles agora também, né? Vamos aumentar isso daqui. Oh, droga! Bom galera, acho que eu já vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu já tinha falado, né? Avaliar o vídeo e tudo mais. Deixar comentário, facebook, é gostei, compartilhar, mostrar pros amigos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Morre! E aí